E aí pessoal, aqui é o Naitzel e no vídeo de hoje de Skite Dream of the Light eu vou estar iniciando então uma nova série com a localização de todos os espíritos de cada um dos seis reinos, pessoal. E no episódio de hoje então a gente vai estar começando pela Ilha do Alvorecer. Bom, a constelação da Ilha do Alvorecer é composta por três espíritos, conforme eu vou mostrar para vocês agora no vídeo. E cada um desses espíritos, além de fornecer para a gente cosméticos, corações, bênçãos, calças, máscaras, cabelos, capas e penteados e tudo mais, também nos ensinam cada um deles uma expressão. Então agora eu vou mostrar para vocês as expressões que cada um deles ensina para a gente. A primeira expressão então é a de apontar. Então o nível um é sem o efeito luminoso, o nível dois é a repetição do nível um, mas com esse efeito luminoso. O terceiro nível já é um pouco diferente, porque ele vai dar um pulo, apontar e olhar para trás. E o quarto nível então é a repetição do terceiro nível, mas com efeito luminoso. E aí agora apareceu na gravação o Marcelo querendo conversar comigo e ele perguntou se estava gravando. Então agora o segundo emote, a expressão é essa de recusar. O primeiro nível balança as mãos, o segundo tem aquele x vermelho, esse já recusa e olha para trás. E o quarto nível então recusa e olha para trás e tem o x vermelho também. E agora então a terceira expressão que a gente aprende na Ilha do Alvorecer é essa de chamar o companheiro para seguir a gente. Então ele fica chamando e girando o braço. O segundo nível ele chama e fica girando o braço assim com efeito luminoso. O quarto ele já chama e dá um pulo maior apontando para frente. Desculpa o terceiro. E o quarto nível então é a repetição do terceiro mas com efeito luminoso. Bom pessoal, então nesse primeiro reino do jogo, a Ilha do Alvorecer aqui em Sky. Tem três espíritos conforme eu já expliquei para vocês para a gente resgatar a memória deles. Esse reino aqui é um dos mais simples, ele é bem aberto, ele está iniciando a história do jogo para a gente, contando através das escrituras na caverna e nessa pedra gigante aí de quem são os espíritos, de quem são as crianças da luz, as estrelas e tudo mais. Mas eu não vou contar para vocês para não falar nenhum spoiler. Mas o primeiro espírito então ele está atrás dessa pedra bem grande que a gente sobe para ir para o templo final aqui do Alvorecer. E agora apareceu aí o João Galvão querendo trocar um coração comigo. Ele perguntou, falei para ele que eu estava gravando e aceitei trocar o coração. Se você não sabe para que servem os corações, como que a gente consegue corações, eu tenho um vídeo bem explicativo que eu vou deixar aqui em cima no card no canto superior direito. Com esse vídeo para você estar aprendendo todas as formas de conseguir o coração, porque acredite em mim, vocês vão precisar de muitos corações para terminar o jogo pessoal. E aqui então está a localização do segundo espírito da Ilha do Alvorecer e subindo então aqui por essa rampa que o jogo ensina a gente a voar e a chamar as borboletas para impulsionar a gente para cima e tudo mais. A primeira vez que a gente joga é só a gente seguir em direção ao templo do final da Ilha do Alvorecer. E chegando ali próximo ao templo, vocês vão ter que ir à esquerda, vocês vão ver que vai ter uma caverna e que para passar nessa caverna já vai ter que ter resgatado dois espíritos. Então a primeira vez que vocês jogarem, vocês não vão conseguir resgatar esse terceiro espírito. Vocês vão ter que seguir reto pelo templo, meditar para resgatar os dois primeiros espíritos. Então vocês retornam ao lar, entram novamente na Ilha do Alvorecer e aí sim vocês vão conseguir passar por esse portal ali à esquerda da entrada do templo para estar resgatando o terceiro espírito pessoal. E não se esqueçam que sempre para terminar o resgate da memória de algum espírito, vocês têm que meditar no final do templo do respectivo reino que vocês estão resgatando os espíritos. E após sim meditar, é que os espíritos vão estar acessíveis para vocês no lar. Então é isso pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, a gente se vê no próximo vídeo e tchau tchau!